Música Agosto é o mês dos pais e a gente fala hoje aqui no programa sobre um assunto que vem crescendo cada vez mais entre os homens, a vaidade masculina. Segundo uma pesquisa da Minds and Hearts, 45% dos homens buscam informações sobre estilo e beleza. Então a gente veio para essa barbearia super descolada que vai além da barba, cabelo e bigode. Bom, e o que era a tendência agora já se estabeleceu, né Bruno? Ou seja, o homem realmente ganhou um espaço para a vaidade masculina. Eu aprendi nesses últimos dois anos que o homem não está mais vaidoso, ele só tem um lugar específico para ele. Onde ele pode se cuidar. Aqui nós temos o serviço de barba, corte de cabelo, corte das unhas, podóloga, fazemos uma massagem relaxante e eventualmente um disfarce de cabelo branco e tudo mais. Por que é que o cara vem até aqui para fazer a barba com a gente? Porque é um ritual, é uma experiência, ele recebe massagem, passa alguns produtos, ele tem a toalha quente, ele pode dar desculpa para vir aqui com os amigos para tomar alguma coisa, almoçar e relaxar, é o momento dele. E depois de cuidar da beleza, a roupa é fundamental quando o assunto é vaidade e a gente descobriu um site super prático, onde tem uma equipe que seleciona roupas e envia para a sua casa, é o The Hunt Box, que a gente foi conhecer. O nosso cliente faz um cadastro no site e ele diz todas as preferências de compra dele, então ele diz numeração, marcas que ele gosta, cores, o estilo dele. E aí baseado nessas informações, a gente seleciona no estoque o que tem de acordo com o estilo dele e manda para a casa dele para ele experimentar. A gente tem camisa que varia de R$99 até quase R$400. Quem é nosso cliente, geralmente, eles não são necessariamente fashionistas que acompanham bastante a tendência, mas eles são bem abertos às sugestões. Então acho que eles têm uma barreira, mas quando a gente oferece uma coisa que está alinhada ao estilo dele, ele tende a tentar mais. Ah, não! Poxa! Olha, viu só, né? Com todas essas atrações desse lugar, realmente é para a gente ficar muito à vontade. Mas o que importa mesmo é você se sentir saudável e confiante para seguir a vida. E se o seu negócio entrar em forma, a gente separou para vocês alguns gadgets que vão te ajudar a retomar a forma física. Olha aí! Para monitorar a sua saúde, a dica é a pulseira Djalbony Up24, que controla a alimentação, o sono e ainda acompanha o ritmo cardíaco durante uma corrida. Para esportes como esqui e trilhas, você pode presentear o seu pai com o Recon Goggles, um óculos que vem com o GPS acoplado e monitora a temperatura, a velocidade e tem até cronômetro. Esses gadgets são para facilitar a vida dos que amam praticar esportes, hein? O Jô vai fazer a bondade de resolver essa barba mal feita aqui agora, mas a gente quer descobrir o que o pessoal do The Hunt Box separou para os pais. Vamos lá! Eu separei também uma calça, que ela é mais sem lavagem e mais escura, porque para a gente também conta o biotipo da pessoa. Então, normalmente, uma calça mais escura, ela não vai deixar aparecer tanto se a pessoa tiver um peso mais acima. Uma malha, que ela tem uma cor mais neutra, porque normalmente esse estilo mais tradicional, ele pede cores mais neutras. Separei uma polo também, que é uma peça já mais para tradicionais, então ela tem listras, listras grossas. Pronto! Obrigado, Jô! Muito obrigado, viu? E aí, visão novo, né? E agora eu fiquei curioso para saber se o seu pai usaria essas roupas selecionadas pelo site. Essa é mais uma daquelas facilidades que a tecnologia traz para a nossa vida, né? Então tá bom, a gente se vê no próximo Espaço Mix, especial Dia dos Pais. Tchau!